Queridos, glória a Deus, aleluia! Queridos, Cristo é o objeto, autor e consumador da nossa fé, tá em Hebreus 12,2, né? A gente falou que a fé é um precioso concedido por Deus, né? Que deve ser guardado com zelo e dedicação. Ei, guarda aí a tua fé, tá bom? Não devemos ser fiéis à confiança de Jesus. Então, nós temos que ser fiéis e não ser infiel. Custe o que custar, apesar das aflições, das tentações, perigos e conflitos, precisamos manter a fé inabalável. Amém? Glória a Deus, não adulterada, inteira mesmo, aquela fé inteira, viver uma fé não fingida. Segundo Timóteo 1,15. Nos fará encarar opiniões diferentes com coragem, intenção e perseverança. Não se esquive, nem tema, os apesitores da fé, mas testemunhe tudo o que Cristo fez por você. Aonde ele diz, segundo Timóteo 4,7, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Eita coisa linda! O prêmio do bom combate. A vida é como um combate, uma corrida para vencer para esses esforços e dedicação. Não podemos desistir. Por vezes chega o cansaço, meus irmãos. O desânimo. Parece que a luta nunca vai acabar. Mas não lutamos em vão. Há um prêmio que nos espera no fim da corrida. Aleluia! O grande prêmio é a vida eterna com Jesus. Sem mais dor, sem sofrimento. Em meio à luta, precisamos lembrar que o nosso alvo vale a pena. A glória do céu é muito maior que o sofrimento atual. O combate pode ser duro. A corrida pode ser maratona. Mas no fim, a recompensa será maravilhosa. O segredo para vencer o combate nos dá a chave para combater o bom combate e sair vitorioso. É a nossa fé. A fé é o segredo de tudo. Um pouco de fé em Jesus pode até mover montanhas. Fé é confiar em Jesus, crendo que Ele está no controle e já venceu. A vitória não vem da nossa própria força. Somos fracos, mas Deus é forte. Ele nos dá vitória. Quando tentemos fazer tudo sozinhos, fracassamos. Mas quando confiamos no poder de Deus e procuramos obedecer a Ele, Deus nos ajuda. Assim como Jesus foi vitorioso até sobre a morte, todos que cremos em Jesus e não desistem, já tem a vitória garantida. Nós podemos combater o bom combate porque Jesus já venceu a batalha. A vitória dEle é a nossa vitória. Aleluia! Tenha fé, meus irmãos, e não desista de combater o bom combate e você sairá vencedor. Lute pela sua fé. Paró era um servo pregador por excelência, mas compreendia que os dias se abreviariam. Abreviariam e assim comparou a sua experiência de vida e de um lutador e atleta. Não somos fingidos, covardes, estagnados, nem estamos amedrontados perante os problemas, mas como os bons soldados. Segundo Timóteo 2,3, combatemos tendo Cristo à nossa frente. Aleluia! Glória a Deus! Ei, todos gostam de vencer, mas para vencer, queridos, as lutas nem sempre são fáceis de vencer, mas a Bíblia nos mostra como podemos sair vitoriosos. Com a ajuda de Jesus podemos chegar ao fim da vida e dizer como Paulo, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Segundo Timóteo 4,7. Ei, um abraço. Deus está no controle da tua vida. Mesmo nesse momento difícil, nesse momento, nesse vale aí, quando tu estiver passando pelas águas, quando tu estiver na cova dos leões, quando tu estiver na fornalha ardente, saiba que Deus está com você. Guarda a tua fé, continua crendo e no final você vai sair mais que vitorioso. Feliz sexta-feira! Deus te ama!